Salve galera, boadão aqui na área, hoje nós vamos jogar The Legend of Zelda All In To The Past Clássicos dos clássicos, mais chamados, mais conhecidos como Zelda 3 Então fique ligado, se você não é nosso inscrito, por favor já desce aí, se inscreve no nosso canal Dá no sininho para receber todas as notificações e deixa o joinha para fortalecer o nosso trabalho Na descrição aí tem novas redes sociais, estamos reformulando nossas redes sociais Então agora temos grupo no Facebook, grupo no Whatsapp E a coisa realmente agora parece que está se movendo, beleza? Então, sem mais delongas, a gente vai jogar tudo numa paulada só De repente vai rolar até um contador aí do lado, então, bora! Certo? Estamos aqui Eu vou só deixar rolar a intro para quem não conhece o jogo ficar a par do que está rolando, tá? Porque o que a gente vai tentar fazer aqui é pegar o mínimo de coisas possíveis, tá? E dar o máximo de explicações Então é o ápice da produtividade aqui vai ser esse vídeo, beleza? Tá, muito tempo atrás, no lindo reino de Hyrule Que é rodeado aí por montanhas e florestas Lendas contam sobre um onipotente e onisciente poder dourado Que residia em uma terra escondida Na verdade é uma terra em outro lugar, você tem que pegar um portal para ir para ela Muitas pessoas agressivamente tentaram entrar aí na Golden Land Onde fica o Golden Power Mas nenhum retornou Todos que foram nunca voltaram E aí, diziam que esse poder, ele era maligno E manava aí da Golden Land um poder maligno O rei comandou aí, deu a ordem Para sete sábios selarem a terra dourada E esses sábios deveriam criar um selo sobre os portais Na verdade, o portal, né? Que levava a Golden Land Mas Essa história ficou muito antiga Acabou se tornando uma lenda E ninguém mais acredita nela Ninguém mais sabe, ninguém mais fala do poder dourado Se tornou lenda Até que o mago da corte de Hyrule Foi lá E, ó Matou o rei Rei virou aí, ó Caverola O bom rei de Hyrule foi morto Assassinado E os guardas Que eram bons guardas aí, né? Bons cavaleiros de Hyrule Foram contaminados aí pela magia do mago Aganin Ele sequestrou as sete donzelas Que são os descendentes diretos dos sete sábios Incluindo a princesa Zelda Que também é uma dessas descendentes Uma a uma Elas são sequestradas E olha o que acontece com as coitadinhas Já era Sumiu Foi pra outro Sei lá Pra outro canto E o destino da Zelda Seria muito parecido Com todas elas Tá? Eu tinha começado aqui Numa tentativa Mas como eu vou tentar fazer O cronômetrozinho Bonitinho Então eu decidi Refazer esse vídeo Então eu refiz a introdução dele E vamos lá Bodão E Bora A coisa vai ser frenética Aqui Então fiquem ligados, tá? Aqui o link O nome do personagem É link, tá? Zelda é a princesa Por favor, tá? Não errem Não errem isso Por favor Ela tá falando Que ela foi Telepaticamente Ela fala com o link Num sonho E diz que ela foi Capturada aí Pelo mago Tá presa aí Nas catacumbas Nas catatundas Do castelo Esse aí É o seu tio Ele fala pra você Que ele tá Vai dar um vazar aí Que é pra você Ficar em casa Mas nós é teimoso Pra caramba Não vai ficar em casa Porcaria nenhuma Não vai É vazar Porque o destino De Zelda Depende de nós Vou dar só um ask Aqui Jogar esse mouse Pra cá O começo do jogo Você não tem pra onde ir Se não for por Glitz Ou tricks Na verdade, né? Pra quem não Não sabe ainda Trick É um truque Você usa a própria Programação do jogo Glitz E você buga ela Então aqui você Entra num lugar Aqui Do lado Da muralha Do castelo Seu tio Tá todo ferrado Ali E ele fala Cara Depende de você Agora Porque eu não vou Conseguir não Ele dá a espada E o escudo E te ensina Uma técnica Passada De geração Em geração Pela família Do link Tá Pô, mas a família Do link É Tem geração Que negócio é esse Aí, né? Geralmente é É Pessoas importantes Aí fala de geração Em geração E passam tradições Adiante Sim A família do link É importante Mas isso não fica Claro nesse jogo Mas quando você olha Os jogos Cronologicamente Em contexto Aqui a gente Já entrou no castelo De Hyrule E mais rápido Possível A gente vai Salvar aí A princesinha Que tem que ser Rápido Como ninja Silencioso Imortal Aqui a gente Vai fazer Uma sequência De passagens Aqui Passar por uns lugares Meio estreitos Aqui, ó Pra evitar O máximo de guardas Aqui eu vou precisar Matar um Me leva Me gasta um tempinho Mas Faz com que eu não Tome dano E Consiga Voltar o mais rápido Possível Ok Eu também só vou pegar O que importa Mesmo, tá? Então isso aqui Importa O boomerang O boomerang O hookshot E o magical boomerang Eles são os seus melhores Amigos Porque quando você Acerta os inimigos Com ele Eles congelam Por um breve Período de tempo Eles ficam Estunados Estamos descendo aí Rapidamente Aos calabouços Aos calabouços Das catatundas Das catatundas Já estamos no B3 Como se a gente fosse Uns animais Aqui Droga Errei aquele boomerang Não poderia ter errado Beleza Beleza Mais rápido Impossível Já resgatamos A Zelda Ela vai te agradecer Vai falar que O mago Tá fazendo Umas besteiras Aí Aqui a gente É obrigatório Pegar Ela vai falar Pô mano Mas por que Que a lâmpada Que no caso Seria O lampião Eu traduziria Como lampião Por que Que o lampião Tá ali Porque Ele aparece Em três Arcas Né Em três baús Diferentes O que tá na sua casa O que tá Logo depois que você Encontra seu tio E esse aí Do lado da Zelda Se você não pegar ele Nas três oportunidades Você Vai ter problemas Na parte que vai Seguir aqui Adiante Onde tá tudo Escuro Na verdade Eu não sei se Realmente Fica escuro Nessa parte Ou Na próxima Na seguinte Porque Como eu jogo ainda O randomizer Que é a versão 1.0 Na versão 1.0 Se você não tiver O lampião Pelo menos No resgate Da Zelda Você É como se você Tivesse Não sei se isso Funciona aqui Porque eu nunca Deixei de pegar O lampião Né Porque afinal de contas Se eu não pegar ele Nessas três arcas Eu vou precisar dele Mais pra frente Me comeria tempo Então aqui Ela fala A Zelda fala Lá embaixo Que a gente Precisa chegar Aqui em cima E agora Aqui em cima Ela fala Que a gente Precisa chegar Na sala Do trono Que é Só seguir reto Aqui por essa escada Você ignora Esses guardas E cá estamos Só passar pelas Só passar pelas cobritas Castelo Eu tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Godofredo Cheguei Onde Da Passagem Estão destinado Estão destinado Do ancião Do ancião Que vai te Marcar Eu preciso Pegar Caramba Eu preciso Pegar 100 rupias Aqui Sim O dinheiro Desse jogo Chama rupias Igual a moeda indiana Por quê? Não faço ideia Talvez eles acharam Que tipo Ah Vai ficar legal Se for chamar rupia Eu tentei gravar Isso aqui a primeira vez No Nintendo Wii Mas Não Não ficou legal Então Refiz as configurações E agora sim Tá teteia Delicinha A primeira do Eu acho que ela é Estranhamente Ela não é A dungeon mais comprida Tipo assim A mais curta Na verdade Perdão Ela não é A dungeon mais curta Eu imaginaria Que a primeira dungeon De um jogo Fosse a mais curta Mais fácil Mas não é Estranhamente É a número 2 Vocês vão ver porquê Aqui eu tô Passando por um monte De coisa Sem pegar nada Tipo Só vamos Dentro de cada Calabouço Pra quem não jogou Você tem Três itens Importantes Que vão te ajudar Na sua progressão Um deles é Obrigatório Os outros dois não Mas O primeiro é o mapa Que vai te mostrar O mapa E isso ajuda Bastante Até porque É Diferente de Zelda 1 E É Zelda 1 Na verdade né Porque o Zelda 2 Ele não tinha Esse estilo de Pegar uma chave aqui ó Chaveirola Tá sempre embaixo Daquele baú Daquele jarro E aqui tem uns Pisos né Pra ativação Então sempre Fique de olho Nos relevinhos Tem um relevinho ali É Diferente de Zelda 1 Que é o primeiro jogo Que tem esse estilo Zelda 2 Não tem esse estilozinho De Visão aérea Tudo e tal Que acontece Beleza Deixa eu só me concentrar Um pouquinho aqui É isso Eu preciso tentar Matar esses bichos Aqui o mais rápido possível Pra libertar Essas Fadas malignas Sim Isso são Fadas malignas Ok Diferente de Zelda 1 Que isso As dungeons São Todas em 2D É só direita Direita Esquerda Acima Abaixo Pelo menos Até onde eu sei Zelda 3 Ele tem dungeons Em 3D Vamos dizer assim Então você tem Piso 1 Piso 2 Piso 3 Isso pode confundir Um bocado Porque as vezes Um item que A bússola Que seria o segundo item Que mostra onde estão Algumas coisas Principalmente o chefe Ela pode marcar Num Num piso superior Ele tá num piso inferior Então Rola essas tretas Aqui eu já vou pegar a chave Pra já Facilitar meu trabalho Vou entrar aqui rapidinho Pra pegar Um Umas moedolas Aqui Umas rupias azuis Que cada uma vale 5 Por quê? Porque eu vou precisar Comprar alguns itens E como a gente não vai Parar pra farmar Nem Pra Pegar muita coisa É importante Eu já Tê-las Então aqui é um É um ponto secreto Onde você pode pegar Rupias A maior parte dos castelos Das dungeons Tem isso Eu chamo Essas cruzetas Aí Ah legal Errei Que legal De fadas malignas Porque quando você usa O pozinho de prim 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 Que a gente vai pegar ainda Uma cuidada aqui Pra não morrer Né? Senão tem que começar Lá do começo da dungeon Elas viram fadinhas Então Acredito que elas foram Purificadas Vamos Beleza Tô com um número bom De flechas Nós vamos precisar Delas Vai Ah Errei Puxa Mas tranquilo Vamos que vamos Tamo com o máximo De flechas Nós vamos precisar Pro boss Agora Deu um jeito Mais rápido De fazer isso Mas eu não sei Fazer Completamente Direito Então eu prefiro Fazer o Caraca Ah Não Nossa Que inobada Velho Dá pra matar Esse boss Sem o Cavaleiro Ficar vermelho É um truquezinho Mas é meio Complicadinho De fazer Mas beleza Já pegamos O primeiro pendante É ainda um tempo Muito bom Então a gente pegou O primeiro pendante Que é o verde O pendante da coragem As cores em Zelda Pelo menos Nos clássicos Nos clássicos Elas sempre se repetem Verde Sempre vai ser Coragem Por isso que o Link Ele tem a roupa Verdinha Porque ele é o elemento Da coragem No Ocarina of Time Tem personagens Que cada um Representa Um elemento Então o Link Seria a coragem Que é verde A Zelda Seria a sabedoria Que é representado Pelo azul E o vermelho Seria o poder Representado pelo Ganondorf Ou Ganon Aqui a gente Tá falando com o sábio Sahashalá Eu chamo ele assim Se tiver errado Dane-se Pra mim é Sahashalá Sempre vai ser Sahashalá A gente já jogou Uma bomba ali Pra fazer Meio que um Trickzinho Enquanto eu tô Falando com ele E o Link Levanta a bota A bomba explode Isso me economiza Um tempinho Por que que eu fiz isso? Pra entrar aqui E pegar Esses baús Grana vai ser Primordial Agora a gente tem A pega dos boots Que é um item Que eu sinto Falta demais Quando eu jogo Randomizer Porque Geralmente você Não pega ele Porque ela facilita Muito a nossa vida Segurando O botão A Do seu Super Nintendo Você consegue Executar Esse dash Maravilhoso Que economiza Um tempão Você só tem que Ficar esperto Pra não trombar Nas coisas Porque senão O Link vai tomar Um knockback Que vai ser jogado Pra trás Aqui eu vou comprar O primeiro pote Por 100 roupas Potes são Imprescindíveis Principalmente na batalha final Contra o Ganon Ou o Ganondorf Cada jogo Chama de um jeito Cada hora Chama o cara De um jeito Eu vou chamar De Ganon Aqui pra ficar Mais curtinho Com o seu Primeiro pote Você fala Com esse moleque Ele vai falar Que ele tá Resfriado Que ele pegou Gripe Cuidado com Amiga Vacinem-se E ele vai te Dar A rede De pegar Insetos Dele Que vai ser Imprescindível Para nós Pegarmos Fadinhas E aqui A gente vai Pegar um Pote Na parte De trás Do boteco Aqui É um bar Tá escrito In ali Mas é um bar É um boteco Boteco de Hyrule Boteco de Cacarico Pegou todos Esses itens Opa Tá vendo Fui pulado Errado Você vai Vim aqui Na biblioteca De Hyrule De Cacarico E vai Trombar Com esse Estante Para tirar O livro De lá De cima Uma mecânica Recorrente No jogo E você Pegou O book Of mudora Save and Kitty Vou fazer Muito isso Agora eu Vou usar O teleporte Para a casa Do bodão E Só Corre Cotinha Na casa Da tia Isso Ajuda Muito Para Economizar Um tempo De andança Pega Os boots Ela Te dá Esse dash E se você Trombar Num Num lugar Que é Direta Caralho Fui pro lado Errado Que é diretamente Tipo uma parede Tá ligado Tipo aqui Uma parede Você vai Trombar E vai ser Arremessado Para trás Porém Se você Trombar Nessas Paredes Ah Tá vendo Caramba Bodão Se você Trombar Nessas paredes Que estão Nas diagonais O link Ele Simplesmente Continua Dando Dash Ele Só É Ajustado Ali Né Se eu Ficar Trombando Muito Indo Pular De Rado Muitas Vezes É Por conta Do controle Ele É Muito Sensivel Zinho Eu Tô Jogando No Analógico Porque O G-Pad Não Deu Muito Certo No Emulador Aqui Então Pode Ser Que Aconteça Vamos Tentar Evitar Né Ah Que legal Meu controle Já bugou Aqui Beleza Qualquer coisa Eu só tive um breve corte Aí E eu Ajusto Aí O Tem O Tempo Que a gente Ficou Parado Controle Acabou A Bateria A Verdade Foi Essa Aí Eu tive Que ir Lá Pegar Umas Pilhas Tal Tudo Tal Deixa eu Só dar Um Pause Aqui Rapidinho Só Pra ver Se tá Gravando Porque Eu já Perdi Gravação Assim Tá Quem Nunca Gravar Coisa Pro Youtube É Maravilhoso É É Uma Relação De amor E ódio Muitas Vezes É Muito Legal Se você Tá Com dúvida Assim Pô Mano Queria Começar Um Canal Velho Eu não Sei Se eu Faço Faça É Muito Divertido Velho Ó Contra ele Já morreu De novo E Simplesmente Não era Pra ele Ter apagado Ele apagou Do nada Começar A dar Muito Problema Eu Ah Eu não Devia Ter pego Esse Baú Mano Essa É A Bússola Pra Quem Não Conhece Prazer Ela Te Aponta É Onde Estão Onde Está O Boss Onde Está O Chefe Como Eu Tinha Dito Isso Na Outra Dungeon O Mapa Te Mostra O Mapa É Meio Óbvio A Bússola Te Mostra Onde Tá O Chefe E Tem O Terceiro Item Que Pequena Pequena Meio Óbvio Isso Né Mas A Big Key Também É Óbvio Ela Abre Portas Grandes E O Baú Grande Que É O Baú Da Dungeon Que É Esse Baú Onde Eu Acabei De Pegar A Power Glove No Primeiro Na Primeira Dungeon A A A A A A A A Flecha Que A A Eliminar O Boss Na Segunda Dungeon A Power Globe A A A Aqui Eu Preciso Tomar Cuidado Porque Eu Vou Pegar Duas Fadas Aqui E Eu Vou Colocar Elas Nos Potinhos Porque Se Eu Morrer Ela Me ressuscita com metade da minha vida, praticamente. Metade da minha vida, sim, né? Se eu tiver com a fileira completa, acho que uma fileira inteira ela completa. Qualquer coisa menos isso, fica no máximo, né? Porque, enfim... Então, é primordial aqui pra gente não pegar o mapa e não pegar a bússola, mas pegar a Biki. Porque é ela que vai abrir a porta, geralmente, para o chefe e os baús. Onde temos recompensas, hein? Beleza. Aqui estamos seguindo até que bem. Esses pisos que levantam, eles tentam nos matar. O controle morreu de novo. Por isso que eu gosto de controle com cabo, tá ligado? Mas, não contavam com minhas tuças, eu fiz a compra do mês e comprei umas pilhas recarregáveis, tá? Tá teteia. Porque a praticidade de não ter cabo sempre é boa, né? Eu acho que eu vou morrer uma vez aqui, hein? Vamos bater uma aposta? Eu acho que eu morro uma vez. Rolindo! Boa, Alec! Saco! Ó, tá vendo? Um dano me empurrou e o outro dano me puxou. Uh! Ah, não tenho mais flecha. Legal. Só na espadada agora. Uh! Nossa! O que aconteceu ali, tio? Metiu um... Virei uma bolinha de pimbolinha ali. Ah, ok. Uma coisa que eu não gosto nesse jogo é esse barulhinho de, tipo, ó, você tá com a vida baixa, você tá com a vida baixa. Boa! Seria imprescindível matar esse bicho agora, mas não deu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa! Quem não morreu nenhuma vez? Quem não morreu nenhuma vez? Ah! Aqui é nós! Aqui é Bodão! Ah! Desanimal, tio! Uh! Uh! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.